Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, e causou pânico aos moradores. O prédio precisou ser evacuado. Uma vela acesa pode ter iniciado o sinistro. O repórter Luiz Rodrigues tem mais informações. É isso mesmo, o incêndio iniciou por volta das 2h30, em um apartamento aqui neste prédio, no residencial Ocean Park, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-sul de Manaus. A história foi contada aí pela doméstica que não quis gravar entrevistas. Segundo ela, uma vela acabou sendo acesa e iniciou o fogo, que não somente pegou no apartamento, mas o outro apartamento afetado também é o que fica no quarto andar. Nenhum morador quis conversar com a gente aqui no momento. Os bombeiros ainda estão terminando o serviço e a ordem foi que todos saíssem do prédio. Muitos moradores saíram espantados, pensando que poderia ser o seu próprio apartamento. Mas ninguém se feriu. Essas e outras informações você acompanha no VT, que vai o ar amanhã, aqui no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. E olha, o ex-jogador Júnior Bahia realizou em Manaus uma peneira para descobrir talentos para o esporte. Nem a chuva forte impediu que dezenas de garotos fossem em busca do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Nem o temporal dessa segunda-feira e nem o campo encharcado impediu esses meninos de participarem da peneira realizada em Manaus pela empresa do ex-jogador Júnior Bahia. Ele que fez carreira no futebol asiático, abriu uma empresa de caça-talentos para encontrar jogadores por todo o país. Em Manaus, pela primeira vez, ele gostou do que viu. Os meninos têm muita vontade, né? Observei também que a característica do futebol amazenense é com muita velocidade, explosão e força. Os meninos têm muita vontade de vencer. Esse pequeno olheiro aí é o Júlio. Na verdade, ele não conseguiu se inscrever na peneira, mas veio prestigiar os amigos. O garoto de 13 anos sonha em ser meio campo profissional e não vai desistir. Vou desistir, vou batalhar, vou lutar. Quem sabe um dia, né? Clarear e vou jogar. Esses pais também não desistem de realizar o sonho do filho de 15 anos. Saíram do Jesus me deu na Zona Norte às 6 da manhã. Eles estavam escondidos da chuva, mas de olho no filho em campo. Porque esse sonho do meu filho é desde um ano que o meu filho tem essa vontade de jogar bola. E eu sempre apoiei o meu filho a sentir ver ele, né? A jogar, né? E essa oportunidade que eu peguei, essa peneira, né? Eu paguei, né? E trouxe meu filho para realizar o sonho dele, né? Quem passar por essa primeira seleção deve ser indicado para um dos clubes que mantém convênio com a empresa que fez a peneira aqui em Manaus. Ó, a gente tem clubes que estão pedindo. A gente pode citar aqui o Assisense, São Paulo, que joga o Campeonato Paulista, joga toda essa categoria de base e até o profissional, o Olímpico. Grande oportunidade, né? Agora você vai conhecer a história do viajante que saiu do interior de Mato Grosso e está indo para o Alasca, nos Estados Unidos, de bicicleta. O aventureiro já viveu experiências marcantes pelas estradas e agora chegou a Manaus. Se aventurar é com ele mesmo, morador de Bras Norte, a 580 quilômetros de Cuiabá. Gabriel já passou um ano pelas estradas viajando de carona. Conheceu os 12 países da América do Sul. Ele largou a carreira de corretor, os amigos, tudo pelo sonho de conhecer o mundo. Agora ele está seguindo para o Alasca, em uma viagem que deve durar 150 dias, só que dessa vez de bicicleta. Meu pai tinha acabado de comprar essa bicicleta. E eu falei, quer saber? Vou viajar de bicicleta agora. E aí eu falei com meu pai, meu pai, eu quero viajar de bicicleta. Arruma essa bicicleta só aí para mim viajar. Aí ele ficou bravo, não gostou da ideia não, mas depois o coração dele amoleceu. E eu estou indo de bicicleta agora. A primeira aventura foi em 2017, quando passou um ano conhecendo outras culturas. Levou uma mochila, algumas roupas e 3 mil reais. Para poder ter uma grana, ele tira e vende fotos. Assim garante o pão de cada dia e o lazer de conhecer novos lugares. Quem que não gosta de viajar? Agora, viajar de bicicleta é uma sensação de liberdade indescritível, sabe? O Gabriel já passou pelo Mato Grosso, Bolívia, Rondônia e agora em Manaus. Daqui ele segue para a Colômbia. Passa chuva ou sol, o viajante está sempre disponível para a aventura. Eu tive, assim, umas experiências comigo mesmo, assim, inexplicáveis, sabe? Você entra, assim, quem entende um pouco do budismo aí, parece que você está alcançando o estado nirvana. O Gabriel tem um percurso grande pela frente, sem pressa, sem agonia. O importante é o destino final, Alasca, nos Estados Unidos. Não importa qual seja o seu sonho, vá atrás do seu sonho com todas as forças. Você é capaz, sim, de realizar todos os seus sonhos. E que sonho, hein? O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você. O Jornal em Tempo fica por aqui.